Ae gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, já vou avisar que eu sou aqui ó, Pietra Pedindo de maior nozinha Mentira Enfim gente, antes desse vídeo começar, já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês Se inscrever no canal, ativar no sininho, compartilhar o canal com seus amigos, parentes, etc Enfim, compartilhar com quem você quiser Assiste esse vídeo, sei lá, uma cinta vez Ok, gente, já é fio demais Enfim gente, hoje eu estou aqui para escapar de muitos doces Eu não sei se eu quero escapar, eu acho que eu quero ficar por aqui, sabe? Enfim gente, chega aqui, blá 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 E bora lá, começar esse vídeo Bom galerinha, bora lá então começar esse escape, né? E aqui tem um... Um... Ah, quem é isso? Como que é o nome? É, biscoito de gengibre, falam-me assim Houve um vazamento de... Sei lá, o que é isso? Maciça E da terra dos doces está indo para baixo Rápido Passar por... Passar por aqui é rápido É... Pra sair Nossa gente, que... Orçogás bom, né? Enfim gente, vamos lá então O que que é isso que eu estou pulando a chiclete Nossa gente, parece tudo, né? Menos chiclete A bora aqui pulando a chiclete Misericórdia O sangue de Jesus tem poder Enfim gente, vamos ver O que que é isso aqui Esse negócio de treco verde aqui Parece suco de limão, gente Nossa, mas é doce? Por que vai ser de limão? Limão é azul Você só pode andar em um pirulito Para cada set Escolha sabiamente Ah... Tá gente Então vamos ver se vai funcionar o truquezinho da câmera A gente que não conhece esse truque, né? Ah, eu acho que não Eu acho que não vai funcionar não Ah não, vai sim É isso aqui Consegui! Tá Esse aqui Gente, o truquezinho da câmera É a melhor coisa que já pode ter acontecido na vida, entendeu? Que a pessoa... É esse aqui Ó, esse aqui Tá, a garotinha tá lá chegando, gente Vou tentar passar a garotinha Ahn... Cadê? Droga, ela tá... Ela tá me alcançando, gente E eu que tento passar dela Consegui, consegui passar Tá Um labirinto Um labirinto Boa sorte Você... Você... Pode fazer isso Ok, gente Então o que eu vou fazer Eu vou olhar por cima Porque eu não sou uma pessoa burra E daí eu vou passando, gente Porque... Se a pessoa deixou aqui A gente pode passar, né? Ah, aqui ó Mas que já tem orientação mesmo Pra nós passar Então... Já resolve um pouco da nossa vida, né? Enfim Checkpoint Tá Agora eu vou pular nas barras de chocolate Porque as barras de chocolate A gente tá estregada por esse suco de limão Gente, quem põe esse estregado verde aqui? Chiclete derretido? Bala derretida? Bala de orquêloa derretida? Sei lá, gente Vamos pular aqui o suco de limão É o suco de limão que está invadindo a... Ah... O mundo dos doces E tá fazendo essa... Essa confusão aqui Enfim, gente Vamos pular aqui no sorvete O sorvete, né? Ó, o sorvete A gente... Esse sorvete tá meio estranho, né? Essa casquinha Coisa estranha Nossa, gente Olhando de assim Parece um chocalho, né? Não parece um chocalho? Nossa Parece tudo, né? Um chocalho, né? Enfim Deu opinião de vocês Que que é isso, gente? É aquele... Misericórdia Gente, vocês viram o jeito que eu morri? Moço, sai da frente, por favor Valeu Vocês viram o jeito que eu morri, gente? Foi uma morte tão estranha Enfim Que bom que aqui é mundo do Roblox Então a gente consegue... É... Se... Reviver Seja cuidadoso Evite as bolhas perigosas saindo da Taff Não sei que é isso Também não sei Ok Ok Vai Abaixa Credo Ok Aqui eu posso pular Pula 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 Consegui, gente Ok Ai, gente Eu mostro as bolinhas É muito gostoso Deixa eu nos comentários Se vocês gostam também Eu acho muito gostoso Essas bolinhas Sério É uma de paixão Eu esqueci o nome delas, mas São muito boas Olha, gente Picolé Quero ver que a gente escolheu Falei Eu falei Enfim Esse aqui Ok Por que não deixa o... O biscoito de gengibre aqui, gente Pra poder orientar a gente Enfim Passei Ok Macarão Nossa, gente Já tá mandando a boca agora Sério Tem uma coisa que é mais sagrada nesse mundo É macarão Velho, o macarão é muito bom Pena que é muito difícil de fazer E é caro ainda Pra comprar Nem toda coisa Em todos os lugares que vende Né Ok, gente Agora estamos em umas balinhas Aqui Vamos Passar Tu Tosca, né Gente Misericórdia A gente não faz um negócio Bem tosco Que nem faz sentido Pra humanidade, né Se você Tá, enfim Passa aqui Vamos ver Que esse biscoito de jibo que tá falando Você só pode andar em uma barra de chocolate Ou escolha sabiamente Parece o seu Kit Kat, né, gente? É sério, não parece Kit Kat? Parece muito Kit Kat, sério Ok E daí eu acho que vai ser calado de novo Oxe, gente, o que é que é o lá na frente? Olha lá, os pirulitos Doidão Não, é o outro É assim, assim, assim Beleza Tá, vamos ver onde que a gente tá agora A gente tá nos dunnets Nós estamos Nos dunnets, né Mas Eu faço Pera aí, já falo de novo Faz o que quiser, não toque O milho de doces Não toque o milho de doces Ok Beleza Ah, gente, que legal Enfim, como eu tava falando, né Aqui Nós estamos No meu canal Então eu falo do jeito que eu quiser Enfim Também é mesmo De falar o que quiser Balançando Por pirulitos Porque É da terra dos doces Tão perigoso Tão perigoso Não Tocá-los Enfim A gente não pode Tocar nos Pirulitos Pirulito que bate Bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim É ela Quem gosta dela Sou eu Ah, eu gosto Essa música Olha Tá, acho que aqui Ó Nossa, velho Sou muito ninja O pirulito não chega Até aqui Então nós podemos Passar Facilmente Sem morrer, amiga Uhul Pronto Passamos Ok, pessoal Olha Suco de limão Estraga na terra dos doces Sai suco de limão Nunca mais tomo suco de limão É limonada Acho que é limonada, né Eu sou de limão Ai, gente Sou lá Sou péssimo com esse negócio Ok Estamos chegando agora No negócio dos cookies Cookies de chocolate Os famosos cookies Todo mundo fala Ai, cookie, cookie, cookie Mas Acho que é aquela Perfeição, né O que é isso, gente Enfim Acho que o cookie É aquela perfeição Aí a pessoa Não O que é isso, gente Enfim Às vezes a pessoa Acho que Ai, eu amo cookie Amo cookie Vai ver nem gosto de cookie Só porque Todo mundo fala cookie Mas enfim, gente Vamos lá Passar por esse Nossa, véi Só porque eu falei Do mal do cookie Passa Como assim, tio Tá zoando Tá Vamos passar O cookie não gosta de mim, gente Ele ficou hashtag Mas para aqui, ó Cookie Senão daqui a pouco Eu vou quebrar A bolacha No mesmo Enfim Calma Ok, gente Eu estou Daqui a pouco Eu vou levantar Dessa cadeira E vou sair Do mundo Dos dois Agora Tenta Entender Por que O povo Quer escapar Oxe Negócio Será que Ficar matando Paciência Paciência Tem que ter Paciência Ok Nós temos que salvar O mundo dos doces Calma Consegui Consegui Bom Bom trabalho Enfim Bom trabalho Apresse-se E atravessar A ponte Do arco-íris Agora Ai, gente Que monte Bonita Meu Deus Agora É o chocolate Quente Que ele está Invagindo Meu Deus Ó, gente Que mapa bonito Né Gente Olha que Que caçal Bonito Amei Mas, gente O que é isso aqui Chocolate Quente Será que O chocolate Ele era Normal Só que Ele se revoltou Contra a terra Dos doces E daí Ele ficou Bravo E ficou Quente E agora Está atacando Né Enfim Ó, gente Que da hora Ó, que da hora Fimou um arco Enfim Fizemos isso Para o castelo Rápido Passe pela porta Passei Nossa Que rápido Fizemos isso Fizemos isso Em Agora Temos Que encontrar O teleporte Continua Empurrando Tá, né Não entendeu nada Mas Vamos lá Né Ok Estamos conseguindo Aqui, né M.M. Estamos no famoso Nos famosos M.M. Gente Deixem nos comentários Se vocês gostam De M.M. Eu gosto Ah, gente Aquela de gotinha De chocolate Nossa De gotinha De chocolate Gente É muito gostoso Na verdade Nunca nem comi Né Mas dá para saber Que é chocolate Outro labirinto Aqui vamos nós Novamente Você Tem isso Ah, gente Agora dá para ver O negócio Lá Tem coisa de chocolate Ok Me dá a resposta Moço Vamos lá Onde O que tem Tu me enganou Enfim Gente O bom é que tem É Flechas Onde tem flechas Ok Ok Consegui Gente Ou não Ah é Consegui Pessoal Checkpoint Ok O que é isso Que é aquelas tortinhas Né De chocolate Também Eu acho Ai sei lá Gente Mas o que é o que Só sei que é doce Né Doce As perguntas De doces Ah As perguntas de doces Responder corretamente Para seguir em frente Tá Cadê as perguntas Ah tá Ok O doce O doce é uma mistura De manteiga De amendoim E chocolate Esse Ah é acertei Gente Só faltava Nos cantar Né Ó gente Agora é Pergunto Os doces Primeiro Eles são azedos Eles são doces Acho que é esse Aquelas balinhas De ursinho Esse é o doce Esse é o doce Não oficial Do natal Nossa Que que eu errei Sério São muito boas Esse é o doce Não oficial Do natal Ai gente Esquece Errei Esse é o doce Não oficial Do dia das bruxas Eu vou saber Gente Eu nem conheço Doce Como assim Não oficial Acho que é esse Nossa Ai gente Eu não consigo acertar Como assim Esse Aí terminou Ótimo trabalho Ótimo trabalho Hora de ir até a escada Hora de ir até a escada Os passos Os passos vão desaparecer Aprece-se Ok Corre 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 Gente O chocolate está subindo É a sombração É a sombração Misericórdia Vou pulando 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 Ó Vou ficar aqui Uh Pronto Ok Não entrei na igreja Então Vou tentar Nem ler Porque é pra Pra não passar vergonha Misericórdia Nossa Velho do céu Ele Ele pula Ok Vamos lá Ai misericórdia O sangue De Jesus Tem que poder Esses doces Esses doces Amor de suado Oxi Sei nem como Morrer ali Morrendo Fala nem como Morrer Morrendo Ok Vamos pular aqui Pelos doces Amor de suado Misericórdia Ai É a sombração Falei Ok Tem que ficar duas vezes Ele pula Ah não Ele pula sozinho Ok Ó gente Os doces Tem uma sombração Aqui ó Eu pulei O negócio O negócio Voltou Olha lá Falei É a sombração Do doce Quantas fases Esse negócio Aqui Eu já tô ficando Bem assim né Só falta umas 40 fases Ok 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 Vamos lá Doces Me ajudem Eu vou salvar A terra de vocês Ai Tchau gente Eu tô saindo agora Tá Eu tô Voltando pra minha casa Cadê o portal Pra me Vou sair dessa Isso aqui Só pode ser um sonho Né gente Ok Vai Sem assombrançon Consegui 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 Boa Tá Tá escrito aqui Hum Chocolate Escolha sabiamente Apenas Vai Deixar Você passar Ok Esse Como que é o nome Desses negocinhos Aqui gente Eu esqueci Eu esqueci o nome Desses Desses negocinhos De mulher Eu lembro Nossa Eu não lembro Não Se eu esqueci É óbvio que eu não vou lembrar Né Vamos ver Corbucce Aqui Tá Hum Vamos lá Ai gente Eu acho que aquele ali Se chama Todo Vou nem tentar Terminar de falar Sim Eu vou passar Amigo aqui É sério Como que é o nome Aqui É um chocolate Enfim Vou deixar aí na tela Tá Ele Que Nem vou ter Nem tentar falar O nome Porque esse nome É meio confuso Ai eu Ai eu me confundo Né Mas enfim Agora estamos pulando Em mais Rosquinhas Em mais rosquinhas Ok Permanecer No caminho Ok Oxi Ai gente Acho que eu não posso Encostar nem um pouquinho Pra fora Ok Ok Estamos lá Estamos quase lá Ai eu vou ver se 50 fases O negócio Ok Vamos lá Ah Como é assim Véi Oxi O que que eu te fiz de errado Hein Chocolate Não gosto mais de você Igual gente Agora eu lembrei Chocolate Um dia eu tinha comprado Eu tinha comprado Uma roupinha Ai gente Passei Calma Eu tinha comprado Uma roupinha De chocolate Nossa Nossa Zericórdia Enfim Eu tinha comprado Uma roupinha de chocolate Se você querer 10 ou 5 Obuxo Treco Depois eu vou Vou tirar uma print Da skin Pra vocês verem Eu já tô ficando nervosa Tu 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 Enfim gente Ai eu Eu falei pra mim mesma Que eu ia parar De comer O chocolate Gente Gente eu vou ter que pausar Pra você passar Esse negócio aqui Vai Mais duas chances Se eu não passar Eu pauso o vídeo Vai gente Não pode Costar fora Do Do negócio aqui Ok Vamos Estamos quase lá Passei Enfim Encontramos o Transportador O transportador Rápido Vai Em Vai A gente vai Fazendo lá Encontramos o transportador Rápido Vai em portanto Pode escapar Uou Conseguimos gente Parabéns Parabéns Você fez isso Você Parece que Que foi Apenas um sonho ruim Aproveite os prêmios legais Nossa Tudo isso Pra um sonho Tá É Passar por essa porta Para usar seus prêmios No jogo Vamos ver Ah Consegui gente Ae Conseguimos Salvar A terra dos doces Ou ainda não Parece que a terra Ainda tá meio Contaminada Vamos ajudar Essa moça Passa Nossa Maldade Nossa Misericórdia Enfim Gente É assim Que eu termino Esse vídeo Voando pelo Planeta Terra Uhul Mas Pessoal Esse foi o vídeo Espero que muito Vocês tenham gostado Não se esquece De compartilhar O canal Convidar Seus amigos E foi isso E Fui Até o próximo vídeo